Olá pessoal, que acompanha aí os vídeos desse canal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo e desde já eu agradeço o apoio de cada um de vocês. Novamente pessoal, eu estou aqui na serra, aqui na casa do nosso amigo Jim e olha quem é que está aqui comigo, o Vinícius pessoal. As pessoas estavam perguntando por ti Vinícius, a gente estava trabalhando lá na Aurilene, estava trabalhando lá na casa de vocês lá embaixo. As pessoas, Vinícius, estão sempre perguntando aí por ti, as pessoas gostam muito da sua família, né? Graças a Deus, né? E a gente agradece aí mais uma vez pessoal, pelo apoio de cada um de vocês, pelo que vocês vêm fazendo aí por essa família, por a família do nosso amigo Jim e que Deus abençoe a vida de cada uma dessas pessoas, né Vinícius? É isso mesmo. E aí Vinícius, como é que tu está? Graças a Deus, estou bem. Está bem, né? Aham. Estava com febre, não era esses dias? Estava. E o que mais? Dor de garganta aqui. Dor de garganta. Isso. Mas agora está melhor, né? Estou. Graças a Deus, estou melhor mais agora. E o que é que tu tem para falar para essas pessoas aí que estavam perguntando por ti? Eu quero agradecer mais uma vez por tudo. a todos vocês e graças a Deus que eu estou bom agora. Os dias que eu tinha passado doente e do de garganta. Eu fiquei mais melhor. Graças a Deus, né? Pois é isso, pessoal. É para vocês que estavam perguntando aí como é que estava o nosso amigo Vinícius, querendo saber aí a respeito dele. Graças a Deus ele está bem, né? E hoje, pessoal, ele falou que vai mostrar para mim aí. Ele falou que vai levar a gente lá no local onde ele pega o Wi-Fi, né? Isso, é. Porque aqui na casa dele não pega o Wi-Fi e ele mandava mensagem, né? Para a gente quando ele precisava de outro lugar que fica ali para trás. Lá não era muito bom para pegar internet, né? Aí agora ele descobriu um lugar melhor, pessoal, que pega a internet melhor e ele fez o caminho, né? Fez um caminho. Fez um caminho para lá. Aí lá não é 100%, né? Mas é melhor do que o outro local, né? É, isso. Aí ele falou que vai mostrar para a gente, pessoal, lá como é, né? É. Bora lá, né? Bora lá. Acompanha aí, pessoal. Bora lá. Estamos aqui no quintal da casa dele. Aqui, ó, um pé de ata. Aqui, ó. Aí esse aqui é o caminho, né? O trajeto para chegar até lá, né? É, o caminho. Tá aí, pessoal. Para vocês verem aí, ó, a simplicidade aqui da família do nosso amigo Jim. Aí, ó, para ele pegar a internet, ele tem que vir para cá, para dentro do mato aqui, ó. Para poder falar com a gente, né, Vinícius? Então, o local é esse. É, legal é esse. Onde é o lugar exato que você fica aqui? Aqui, essa barreirinha. Nesse limpo aqui, é? É isso. Olha aí, pessoal. Muita simplicidade aqui, pessoal. Muita simplicidade aqui do nosso amigo Vinícius. Isso. Aqui era tudo fechado, né? Era tudo fechado, eu abri mais. Está mais suco. Aí, como foi que você descobriu? Era tudo fechado. Como foi que você fez para vir para cá? Mas eu fiquei cansado e peguei lá dali. Parece que eu rentei caçar um lugar, né? Mas melhor aí, foi para aqui e deu certo. Ah, ficou caçando, andando dentro do mato. É, caçando um sinal de crédito, né? Para falar com as pessoas aí. Até que deu certo encontrar esse local aqui. Aham, deu certo encontrar aqui. Olha aí, mano. O esforço valeu a pena, né? É. Olha, pessoal, o mato era mais ou menos assim, ó. Agora, está bom, porque tem o caminho para vir para cá, porque ele fez o caminho aqui, ó. Mas era mais ou menos assim, né? É, ó, fechado, não era, aqui? É, tudo fechado assim. Aí, ó. E é perto, né? Da sua casa, né? É, bem pertinho. Deu certo, né? Deu. O outro local, pessoal, era lá para de trás. Era mais longe lá. Mais longe escudido, lá. Mas não era muito bom, né, lá? Não. Para de noite, não. De dia era bom? É. Aqui é bom de dia e à noite. É? Medo tem, né? Hã? De noite tem medo aqui. De noite faz medo? Faz. Tu tem medo de que aqui à noite? É, lobisomem. Ah, tu tem medo de lobisomem. Hã? Mas tu ouviu alguma coisa aqui à noite? Não, só o barulho dos matos. Ah, só o barulho dos matos, né? Hã? Aí tu fica aqui sozinho à noite? É. Naquele dia que tu mandou mensagem para mim, tu estava aqui sozinho? Estava, sozinho. E o Breno vem para cá contigo não, é? Não, é difícil, ele me marreu aqui. Aí aqui é tudo no escuro aqui, pessoal, à noite, ó. Só o claro do celular mesmo. O nosso amigo Vinícius, quando ele precisa falar com alguém, ele vem para cá. Isso, é. Mas tu não tem medo não de lobisomem não, porque se tu tivesse, tu não vinha não. É, é da força que eu venho para cá. Vem a força. É. Na precisão de mandar mensagem. Aí tu tem medo de lobisomem? Tem, raposa. Raposa tem demais. Tem muita raposa? Tem. É perigoso, né, raposa? É, raposa é. Chegar no caixinho da gente, pega na hora. Isso é isso aí, pessoal. Esse aqui é o local, aqui, ó. Nosso amigo Vinícius. Lá do outro lado, onde ele pega a internet do outro lado, lá, onde ele pegava, lá tinha uma barraca, né? Era uma barraquinha. Lá tinha sido você que tinha feito, era? Não. Foi o vizinho aqui que tinha fazido lá. Ah, lá não foi você que encontrou, né? Já tinha sido ele, né? Era. Aí esse local aqui foi... Foi eu. Você que encontrou, né? Foi, eu encontrei. Isso é isso aí, pessoal. Isso aqui é o... O local aí, onde nosso amigo Vinícius pega a internet, ó. E aqui, ó, é no topo da serra, pessoal. Vou mostrar pra vocês, ó. E a gente tá bem em cima da serra. Aqui é um local longe. Das outras coisas. Tem algumas casas perto aqui. Mas é pouca. Poucas casas, né, Vinícius? Tem muito pouca. Tem quantas casas, hein? Quantas pessoas? Acho que tem quantas... Quatro só. Quatro famílias, né? É. Tem algumas casas aí, mas estão abandonadas, né? É isso. Não tem ninguém morando, né? Não. Aí essas quatro famílias você tá contando só as que estão... As casas que tem gente morando, né? Isso, é. Pois é, pessoal. Aqui é distante de tudo. É um lugar bem longe mesmo das coisas. Como vocês estão vendo aí, ó. A gente já mostramos muitas vezes aí que eles moram aqui. Esse local arrudeado de mato, ó. A escola também é bastante longe daqui pra lá. Mas graças a Deus, Vinícius, que a gente tá trabalhando lá na casa de vocês. Graças a Deus. E a cada uma dessas pessoas maravilhosas que vêm nos ajudando aí. Tá dando tudo certo, né? A gente já conseguiu a coberta lá. A instalação da elétrica também já tá feita. Só tá faltando fazer o pedido da energia. Aí tá faltando as portas, o reboco e o piso. Isso. E a gente pede aí, pessoal, mais uma vez, o apoio de cada um de vocês. Que compartilhem os vídeos com o máximo de pessoas que vocês puderem. Para que assim a gente continue fazendo esse trabalho que a gente faz. E finalize a casa da família do nosso amigo Dinho. Porque eu tenho certeza que o nosso amigo Vinícius aqui, tanto ele como também o Breno, o Dinho. Vão ficar muito felizes quando estiverem lá embaixo, né? Isso. Ficamos muito felizes lá embaixo. Vai ficar mais perto das coisas. Da escola eu gosto muito de estudar. Gosta muito de estudar, né? É isso aí, garoto. Você tem que se esforçar, tem que se dedicar aos estudos. Certo. Através do estudo, você pode conquistar muitas coisas. É. Como vocês ouviram aí, pessoal, o nosso amigo Vinícius, ele gosta muito de estudar. E lá vai ser muito bom, Vinícius. A escola lá é mais próxima. Você vai estar morando ali próximo ao nosso amigo Zé Maria, o pedreiro, né? Isso. O cara abençoado, né? É. O cara que vem sempre ajudando aí as famílias. E eu agradeço aí também mais uma vez aí o nosso amigo Zé Maria. por tudo que ele já tem feito pelas pessoas, por o que ele está fazendo por a sua família e por o que ele está fazendo também pelo canal da gente. Porque ele está ajudando bastante a gente também. A gente não pode esquecer dessa força que ele está nos dando, né? Isso. Agradecer também ao nosso amigo Chico, que é vizinho lá também. Você está rodeado de pessoas boas, pessoas maravilhosas. E eu tenho certeza que lá você vai se sentir muito bem lá, quando você estiver lá perto deles. O meu sonho está se realizando. O teu sonho está se realizando. Isso. E qual é o teu sonho? Uma casa de tijolos. Uma casa de tijolos, né? Isso. É. Graças a Deus, né, Vinícius? É. Graças a Deus. E a cada uma dessas pessoas que vem nos ajudando, a gente só tem a agradecer. Isso. Eu lembro, pessoal, que em uma das visitas que eu fiz aqui na casa do nosso amigo Dinho, o Vinícius, ele perguntou para mim se quando chegasse o inverno a gente iria continuar ajudando, né? Ajudando vocês. É. Por conta dos caminhos, pessoal. Que os caminhos para a gente chegar até aqui, o acesso é muito ruim na época do inverno. É muito ruim da gente chegar até aqui. E eu falei para ele que em relação a isso ele não se preocupasse, que a gente iria continuar ajudando, né? É. E graças a Deus, Vinícius, é exatamente isso que está acontecendo, né? Isso. A gente está ajudando a sua família. É. A casa lá, graças a Deus, está bem adiantada. E mais uma vez a gente pede aí o apoio de cada um de vocês. Vamos compartilhar, pessoal, os vídeos aí com o máximo de pessoas que vocês puderem para que assim a gente consiga tirar essa família daqui para levar para a casa nova deles. Porque eu tenho certeza que quando eles estiverem lá, tudo vai ser diferente, né, Vinícius? É, tudo diferente. E é isso, pessoal. A gente vai finalizando mais esse vídeo por aqui. Hoje o nosso amigo Vinícius, ele resolveu mostrar para a gente aqui o local onde ele pegou o Wi-Fi para vocês verem aí mais uma vez, ó, que é um local bem simples. Ele fez uma limpeza aqui, ó. Mas quando você estiver lá embaixo, não vai ser preciso você estar assim, né, dentro do mato, né? É, dentro do mato. Quando for preciso assim você mandar uma mensagem para a gente. Vai ser diferente, né? Vai ser mais diferente. Que Deus toque aí, Vinícius, no coração de cada um. Que compartilhem os vídeos. E se você puder ajudar essa família, vamos ajudar, pessoal. Eu agradeço muito aí pelo apoio de cada um de vocês que vem nos ajudando. Você que está chegando agora no canal, se você puder ajudar essa família, a gente agradece muito de coração. E pode ter certeza que Deus lhes dará em dobro tudo o que vocês fizerem por essa família. Não só por essa família, né, mas por as outras famílias também que a gente apresenta no canal que vocês ajudam, né? A gente só tem a agradecer, né, Vinícius? Por tudo, né? Por tudo. E é isso, pessoal. Vamos finalizando mais esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, Vinícius.